Tomara, meu Deus, tomara Que tudo o que nos separa Não frutifique, não valha Tomara, meu Deus Tomara, meu Deus, tomara Que tudo o que nos amarra Só seja amor, malha rara Tomara, meu Deus Tomara, meu Deus, tomara E o nosso amor se declara Muito maior e não para em nós Se as águas da Guanabara Escorrem na minha cara Uma nação solidária não para em nós Tomara, meu Deus, tomara Uma nação solidária Sem preconceitos, tomar Uma nação como nós Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais